Fala galera, estou aqui com o meu professor Marcos, o instrutor da autoescola Aí ó, gente fina pra caralho esse cara aí, viu? Estou um tanto frio É, isso aí, viu? Você que é do Tantucara e região, se quiser fazer autoescola, aula de moto aí, você que não tem SNH aí Vem aqui pra autoescola Frentes aqui, qual que é o endereço, professor? O Dior Gomes da Rocha, número 1001, pode chegar O Dior Gomes da Rocha 1001, vou deixar o endereço mais bem aqui pra vocês, fica em frente a onde? Enfrenta a Caixa Econômica Enfrenta a Caixa Econômica, chegue Vou fazer aula aqui, ó, com esse cara aqui, ó Pode crer Nota 10 aí, professor, enfim, não pra caralho Vou ensinar vocês bem aí, ó, aqui ó, a pista Vocês têm a pista de moto própria aqui, galera? Acho que é uma das únicas autoescolas por aqui que tem, né? Sim Tem a pista de moto própria A pista de moto própria, certo? Aí, ó, pista bem grande Vou mostrar a falta de preto É, vou mostrar aí, ó Tem rampa aqui, ó, galera, tem tudo aí, ó É, é verdade, mas é a asfalta lá pra vocês, galera, que não pode cometer a hora que vocês for fazer a prova, certo? Aí, ó, galera, essa é a asfalta aí que você não pode cometer lá na hora do exame, lá, ó Vou passar aqui bem, bem devagar pra vocês conseguirem ler e ver, certo? Isso aí, galera, essas são as faltas que vocês não podem cometer lá Então vocês vão perdendo ponto e é capaz de reprovar na prova Certo? Pode falar, professor Lembrando que a viseira é um ponto só agora, não reprova mais Viu, ó, a viseira é um ponto só Antes você reprovava? Aí, ó, o professor tava falando que antes a viseira reprovava, galera Agora não reprova mais, é só um ponto Galera, eu vou gravar mais um pedaço aqui porque eu desliguei a câmera sem querer E eu não sei se salvou o vídeo Então eu vou gravar só mais um trechinho ali Pra vocês verem melhor Com essa moto de como é que é Então, galera, mais uma vez você vai fazer o zig-zag aqui, ó Nos cone Chegou lá no 8, você vai fazer ele Vai fazer a conversão ali, chegou Lá vai ter um sinal de para e você vai parar Esperar um tempo Voltar Vim aqui, fazer essa quebrada aqui E põe e passar por cima desse Dessa Dessa aqui que eu chamo, acho que de ponte, na verdade Não sei como é que Como é que é o nome disso aqui Vai fazer normal aqui Vai passar lá na rampa lá, ó, galera Vai descer a rampa, vai aqui E vai desenvolver a marcha até a terceira Mas vamos mostrar aqui na prática agora pra vocês Vai fazer aqui o 8, né Fazer a conversão aqui, ó Vai parar aqui Olha o sinal de para ali Passou, deu um tempinho Agora você vai Espero que o áudio esteja bom Vocês estejam me ouvindo bem Vai fazer essa quebradinha aqui à esquerda Vai pegar aqui à direita E vai passar aqui por cima da Essa elevação aqui, ó Aqui você vai ter que ter bastante equilíbrio ali na Elevação pra não cair, galera Aqui é a perda de ponta lá no Detran, certo? Aqui é a rampa Vai parar e vai arrancar aqui Sempre controlando o acelerador E na embreagem Certo? Desenvolve marcha Pisca Parece que ela está com o painel torto aqui Com o guidão torto, não sei Olha o painel torto onde ele está Vai tirando Fazer com ela aqui Já pega o esquema aqui Novamente, prende bem aí Fazer com ela Vamos fazer as curvas ali Desenvolve marcha Fisca Parece que ela está com painel torto aqui Com guidão torto, não sei Entra com que ela está com dor Estou com alexa Fisca 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 Se inscreva no canal 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 E aí Desenvolveu marcha Reduziu, ligou o pisca Voltou Desenvolveu de novo Reduziu, passou Beleza, beleza, fechou E aí 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 E aí